oi tudo bem aqui é da sétima agência imóveis de itanhaém eu sou jefferson calixto e eu vim te mostrar uma casa na praia do balneário tupi uma região bastante residencial com vários moradores aqui nós estamos a cerca de 600 metros da praia e eu vim te mostrar uma casa em ótimas condições por um preço bem legal é um preço em promoção para uma casa de dois dormitórios e uma suíte com piscina e essa casa tem um terreno bacana olha só os muros são altos o portão é de alumínio logo na entrada já tem a área de lazer aqui tem uma bela piscina de alvenaria com cascata casa para você se divertir com a família ali tem ducha de praia e o legal que essa casa tá construída bem no meio do terreno então ela fica ventilada o ar circula a volta toda aqui nesse espaço de estacionamento olha cabem aí 23 carros eu acho que dá sim viu eu acho que cabem três carros aqui aqui tranquilamente e aqui nós temos uma bela área para tomar sol né com piso antiderrapante imitando aí pedra mineira aqui nós temos uma piscina de alvenaria num tamanho bom ali tem a cascata e a ducha de praia olha essa casa tá por um preço bem bacana é uma questão de ocasião é uma oferta dá uma olhadinha logo abaixo do vídeo na descrição tem várias informações inclusive o preço e as condições de pagamento aí quando você for dar uma olhadinha nessas informações já curte o nosso vídeo dá um like aí que ajuda bastante o nosso canal e se inscreve para você tá sempre recebendo as novidades aqui da praia de itanhaém ó como eu te falei a casa ela tá construída no meio do terreno então o ar circula aí pela casa a volta toda a casa toda aqui seria a lavanderia é logo do lado da porta da cozinha e essa casa está em ótimas condições falta aí um pequenos detalhezinhos de acabamento mas eu falei com o proprietário assim que vender ele faz tudo que tá tá faltando para poder te entregar a chave vamos dar uma olhadinha nela por dentro ó é uma sala ampla né com o balcão ali em estilo americano esse balcão na verdade já serviria de mesa a porta é uma porta de madeira maciça trabalhada tipo tem umas janelinhas ali no meio né e aqui a área de cozinha com o azulejo até o teto detalhes em gesso ali é o espaço para colocação da pia que ainda vai ser colocado fechando o negócio enquanto a gente vai no cartório para evidenciar certidões para poder passar a estrutura para o seu nome o proprietário vendedor vem aqui e instala a pia e dá os últimos arremates aí que estão faltando olha que legal essa bancada é praticamente uma mesa ó dá para você colocar os banquinhos aqui umas cadeiras e já usar essa pedra aqui como mesa na cozinha legal uma ideia bem bacana e ficou um ambiente claro arejado né ó aqui seriam os dormitórios aqui o banheiro social um banheiro com revestimento cerâmico até o teto ali no canto tem o nicho para você colocar ali os sabonetes shampoo essas coisas né aqui seria o primeiro dormitório é um quarto amplo num tamanho bom e pelo menos o que eu acho legal desse quarto aqui é que da janela do quarto você já tem visão da piscina olha só que legal você abrir a janela de manhã e já vê essa área de lazer aqui maravilhosa oh que legal hein eu ficaria nesse quarto aqui aí é questão de gosto vamos dar uma olhada agora no segundo dormitório ó lembrando que tem soleira de granito na saída dos quartos e do banheiro o acabamento aqui realmente está bem feito o quarto é de um tamanho bom piso cerâmico esse piso frio você passa aí um pano úmido ele fica limpinho as janelas são todas de alumínio também né e essa casa tem toda a documentação comprou, pagou, a gente vai no cartório você não tem todo o dinheiro não tem problema a gente faz um financiamento por banco aí é questão de ver a sua renda data de nascimento se você já tem ou não imóvel no nome se dá para usar o seu fundo de garantia aí é só você chamar a gente em particular pelo whatsapp e a gente faz um orçamento sem compromisso para você aí você agenda para vir conhecer o imóvel pessoalmente e espero que dê tudo certo e você goste e fique feliz com a casa é uma oportunidade essa casa ela está bem abaixo do preço real dela de mercado aproveite quando o proprietário me falou até pelo valor que ele estava disposto a vender eu vim aqui correndo fazer esse vídeo então realmente é um negócio aí de ocasião é o tipo da oferta que não fica muito tempo disponível à venda ó, uma sala bem ampla sala e cozinha em estilo americano a área de cozinha também ficou com um tamanho muito bom tem umas casas por aí que às vezes é bem apanhadinho aqui a área de cozinha essa aqui ficou bem ampla, bem espaçosa está faltando alguns detalhes? está, mas o que está faltando é coisa pouca é coisa que uma semana aí o rapaz vem e termina para você olha que legal lembrando que nós estamos num bairro com bastante moradores a cerca aí de 600 metros da praia chama a gente em particular vamos agendar uma visita não perca essa oportunidade é uma casa bem bacana por um preço atraente com piscina na praia de Itanhaém eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final aquele abraço e fui! Iscrição e Legendas Pedro Ribeiro